esse é o maior de todos né bom gente, bom dia ai para todos né para quem não me conhece eu me chamo Elton eu fico em trabalho comigo Gisele vai participar do vídeo hoje gente lembra ai do prometido que a gente tinha feito no vídeo do milho não foi? que nós íamos fazer um vídeo pescando estou aqui, é o que? seis horas da manhã? são seis horas do momento bem cedinho aqui a gente está tudo preparado ai vamos levando ai as coisas para a gente fazer levando arroz então tem arroz aqui, baião de dois é demais cortando a conversa no meio minha esposa que trabalha comigo Angelo bom dia hoje ela não vai bom dia bom dia hoje ela não vai Angelo porque? porque ela vai ficar cuidando de reis para nós íamos atravessar uma mata aqui então não dá então a promessa que Gisele fez não, eu pego uma pareia mais pai muita gente, estou ansioso para ver logo esse vídeo ai de pai e filho pegando pareia hoje vai ter três pareia vai ser eu e Angelo eu e Gisele e depois Gisele e Alejandro para ver quem vai ganhar né exatamente e diga a vocês curta o vídeo até o pouquinho ontem a gente passou a tartodinha lendo abraço mandando abraço escrevendo o nome de vocês ai hoje vai sair abraço para todo mundo e vamos pegar gente que nem de costume vamos levando frigideira vamos aqui dentro do bordo aqui a gente vai levando todo tipo vai levando ai ó alga vai levando banha de porco lá vai levando aziz porque é milho verde é mortandela pré cozida hoje nós vamos com açude do estilapa lá onde eu batizei açude do estilapa porque a Deus querer eu acho que nós não damos viagem perdida não eu acho que nós faz uma bela pescada hoje a gente vai agora é vamos parar o vídeo e vamos começar já lá na entrada e lembrando ai mandamos um abraço ai para Maranhão o nome dele é Antônio Paes Antônio Paes é é conhecido com Maranhão e sua esposa Rayana Rayana é Rayana Rayana é Rayana ela já deu para entender então no final do vídeo ai Alejandro notou o nome dele e dela também no final do vídeo a gente vai mandar um abraço ai para vocês tudo para ficar tranquilo digo a vocês curta o vídeo talquim e vão apostando ai quem é que ganha eu e ela ou ela e Alejandro vai ser nós três vou logo dizendo que eu me garanto nós pescaria é ela se garante então eu posso o que que eu vou dizer mais não tem o que dizer né então vai ser eu e ela no começo e depois vai ser ela e Alejandro e depois Deus quiser nós não conseguimos pegar alguma coisa é riscado e os próximos e a partir da manhã dizer não é também vocês hoje está com cinco dias que eu costei 20 pescaria peguei uma rouquidão danada mas graças a Deus graças a Deus estou bem melhor falar mais calmo por dia eita um disparado mas graças a Deus estou bem melhor gente a gente vai ficar pescando os horários bem frio né de manhãzinha enquanto a gente fica curado de tudo ai se Deus quiser e vamos acompanhando a irmã da Braga agora a gente vai filmar que nós estiver chegando no açude o açude está ai o açude está ai o açude está ai inclusive gente não choveu mais bem pouquinho a água está aqui ó nós vamos comer debaixo desse pé de jucá e mostraram todos de um lado e outro então gente se a gente conseguir pegar vamos mostrar pra gente se a gente conseguir pegar vamos mostrar pra gente se a gente conseguir pegar esses peixes a gente vai fazer um foguinho por aqui ó comer sentado nessas pedras está ai riseram né vamos ver ai então essa água eu vou tirar olha a gente já deixou as coisas tudo aqui gente ó arroz né panela aqui a banha de porco com a água eu vou botar ela aqui para não esquentar que está sozinha está começando a abrir agora o que é que eu deixo ai o que é que eu deixo o que é que eu deixo aqui ó aqui ó aqui ó não aí pega só pode a gente demorar lá é assim gente a gente não sabe a hora que nós que nós pegamos esses peixes né que é aí é legito a gente pegar mas pode demorar um pouco para água não esquentar né olha ela a gente já está sentadinha já mostrei a pele que bom que bom demais para eles juntar aqui de pescoide então agora a gente vai 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 pegar as varas aqui e vamos ver se nós vamos fazer ai uma bela pescaria ai para vocês fazer um belo frito aqui embaixo vamos lá vamos pegar as vidas vamos pegar as vidas vamos pegar as vidas um cònu O que é isso? O que é isso? O milho verde e a mortandela pré-cozida O milho ainda está gelado Vai testar logo com o milho verde? Vou testar com o milho verde Também vou testar com o milho verde Está aí Aqui tem a mortandela aqui dentro Agora vamos abrir o zanzó aqui Vamos ver se nós temos sorte mais uma vez De nós pegarmos bem pouquinho alga Inclusive tem gente que vai vir assim Para essas algas aí bem pouquinho desse jeito O peixe não é poluído É não, esses açúdos daqui A alga fica verde assim Porque é muito peixe Então é um açúdo que tem muito peixe Eles ficam lameando Lá eles ficam mexendo dentro Para a alga ficar assanhada Para a alga não ficar transparente Porque como é pouca em algas Fica transparente Os predador que é galça Carão Raposa de noite Todo tipo de bicho Come os peixinhos Então eu não vou testar com esse grano agora não Esse grano aqui vai ficar de reserva E eu vou vizendo Vai com esse Inclusive eu comprei uma vara nova Essa vara aí aqui Ela gosta de pescar E eu comprei essa daqui E vou usar esse zanzózinho Zanzózinho de piau Porque eu sei que aqui Eu sei que aqui tem quilate Eu não vim para morrer Pegar piaba Pode ser que pegue Pode ser que pegue Viu piu Tu fiz com o que vira Mortira Tô vindo Tô vindo Olha 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 gente Olha o tamanho do bicho Bota Bota É perder Olha aí Bota para fora Bota para fora Bota para fora A primeira Falei para o senhor Que eu disse A primeira Olha gente Olha 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 isso aí Olha o primeiro Olha o tamanho O meu já está garantido Viu pai O meu já está garantido Primeiro de pé Você sabia que ele estava por ali Comeu duas iscas Olha aí É bom Viu pai Você quase deixou ele embora Fazia tempo que ele estava correndo Não Não Tem que correr naquela hora Já tinha comido duas iscas já Olha só no beicinho Olha aí Pronto Estamos já garantindo já 1 a 0 Olha o pisar na vara aí Olha o pisar na vara 1 a 0 1 a 0 Peguei o primeiro Vamos ver E Está alegrezinho Oxe Está alegrezinho Vou pegar o próximo Agora vou passar de pai Também Pescador grande Eu também vou pescar Você também vai pescar Mas não Vai passar de eu também não Gente Está muito animado Vou pegar agora Um maior Vamos lá Vamos lá Olha o political é um pouco 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 olha olha a linha é um pouco olha o tamanho do Lapa aí olha o tamanho do Lapa rojado que coisa linda mas rapaz e agora vou pegar esse bicho tem peixe maior do que esse aí que coisa linda aí ele deu duas carreiras e eu não peguei já chegou um a um olha só olha só que coisa linda aí pronto o frito já está garantido esse meu bicho já começou eu vou lá avisando eu come ele inteiro eu come ele inteiro bom gente eu tive que mudar de vara o que aconteceu com essa vara e aí o Alexandre tinha parado de mostrar e tal quebrou eu não sei que peixe era mas quebrou está vendo varinha fininha demais quebrou então eu tive que trocar de vara mostrou ele aí filmou? não por que a próxima vai ser a eu sei que ele tinha filmado gente de repente aí vamos lá agora vamos mandar a brasa tem que ficar filmando a gente não sabe a hora que vai pegar o peixe não então vou botar de novo aqui então a esquinha maior um pouco esse aqui é o próprio pegatilápia Eu acho que foi uma traira, a carreira foi grande dessa vara aí. Ela não filmou, tinha parado de filmar. Viu o tamanho desse outro? Viu o tamanho desse outro? Não vai com três, hein? Já está contando, hein? Dois a um, né, pai? É, dois a um. Olha aí, gente. Eu quero pegar o maior pincel na frente. Mostra aí, Landa. Olha só que maravilha aí. Olha, três já. Gisela voa com dois e Gisela com um. Pegada ali porque ela não filmou, gente. Aquela vara ali sendo quebrada. Mas era uma traíra. Com certeza era uma traíra. Não era piloto, não. Era uma traíra. Traíra é boa. A gente falou que vinha. Viu o tamanho? Viu o tamanho? Viu o tamanho? Esse é o maior de todos, né? mais um mais um, o mesmo é isso foi-se embora que maravilha é o primeiro que esse de pai ainda eles são manso na hora que eles fizeram a carreira o tamanho do Lapa aí olha que bonitinho essas asas que nem tivesse nadando as asas é lindo demais e aqui gente o tamanho desses sepos e aí eita molhou o celular todinho mais um e aí 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 filmar, filmou quando o ratinho puxado, eu mando ele botar não, ele vai cortar essa parte aí. Mas vocês viram que a vara foi quebrada. Então eu sei que muita gente vai dizer assim, ah, você só está pegando porque você deu um anzolzinho miúdinho à sua filha. Então ela vai pescar com esse, né, e eu vou pescar com aquele agora. Pronto, agora vamos ver se desencanta agora. Vamos ver, porque ela diz, não é porque a senhora só está pegando. É, eu falei nesse instante, então, por que vai estar só pegando e agora eu não peguei? Olha, o dela ainda está aqui, nós já comeu várias vezes. Ah, mas a gente comeu uns dois, só foi três vezes já. Então eu vou botar ela para pescar com isso aí, né. Porque esse anzol, aí gente, acerta para o tilápio, esse anzol aí. Então eu vou botar uma, olha gente, tem que ser uma isca grande. Vou dizer uma coisa, a mortandela também é uma melhor isca, viu? Não, para mim aqui é o primeiro lugar. No caso de gente, eu vou botar a melhor isca que tem. Vou botar uma isca maior também, que pode ser coféguinha. Vou logo dizendo, eu acho que eu não vou comer nem arroz. Vou comer só, trouxemos arroz, mas vou comer só peixe. Menina, eu amo tilápio, meu peixe preferido. Vamos ver agora, vamos ver agora se com essa daqui vai. Não é mais rápido do meu creto não, vou para de burro. Olha gente, é um anzol de tilápio, mas eu garanto, eu vou arrastar também desse aqui, viu? Eu garanto. Ele vai cair, ele vai dentro d'água. Olha só, rapaz, desencantei, desencantei. Vou tirar, vou tirar, pode deixar. Eu tiro aqui. Vai se furar, viu? Tá de quatro a dois. Quatro a dois. Quatro a dois, né? Quatro a dois. Vou passar, viu, paizinho? Vai, então. Vou passar. Olha aí, gente. Estou com o peixe. Ele está me descendo aqui. Corre, pai, tu vai levar a vara. Menininho, vai levar a vara. E a vara, ela gosta da vara. Ei, tem que me levar. Vira para fora, pai. Devagarzinho, ela quebra. Vai quebrar a vara, vai quebrar. Vai quebrar a vara, vai quebrar. Vai quebrar alguém. Eita, menino. Ai, que sorte foi essa de não levar a vara, hein? Não sei, eu só vim por causa da vara. Olha só. Não, não acredito não. Pino foi que pegou. Meu Deus do céu. Pinha aí, ó. Olha o nosso erigito, ó. Já ia saindo. Mas, está vendo? Mas, gente, pinha aqui, gente. Ela se puxasse bem. Saiu. Mas, rapaz, como é? Que poder que não é para dar certo. Olha, gente, está vendo? Olha o tanto aí, viu? Eu estava achando que era a vara, mas, rapaz, já pegou um aí. O problema não era a vara, não é. Porque meu pai é pescador mesmo. Mais pescador do que eu ainda. Então, vai quanto? Cinco. Acho que é sete já. Cinco a dois. É seis a dois. Seis a dois. É sete peixes que estão pegando, né? Não, mas ele pegou dois. E o senhor pegou seis. O senhor pegou seis e o Gisele pegou dois. Não. Não. Foi seis. Mãe, você quer me dar a minha vara? Olha, gente, para vocês verem como é a coisa. Eu só pegando aqui, é porque ela reparava, viu? É porque ela reparava aí. Mas, eu só pegando... Eu vou buscar ela daqui uma isca. Eu só pegando e ela dizendo... Se eu só pego é porque o senhor está com um anzol grande. O senhor me deu só esse anzolzinho. Olha, gente, vocês veem o anzolzinho dela aí, ó. E agora quem está pescando é eu. Agora, gente, não quebrou a vara por pouco. E eu acho que no que ferrou que eu puxei, saiu, ficou só no becinho. Não sei como é que eu peguei esse piloto, não. Foi no becinho. Quase que ia embora, viu, pai? E ela só dizendo... Ah, o senhor está pegando porque está com a vara maior. Me deu a vara maior também? Inclusive, funcionou para ela. Mas comigo eu também peguei, né? Para vocês verem aí. Peguei quase uma isca. Olha, gente, estou botando uma isca grande. Que é para ver se pega mais um, né? Vamos pegar só mais um, gente. As carinhas da bocha que já tem... É oito? Não tem? É oito? Eu peguei seis, mas é oito. É oito? É, é oito. Olha o tamanho. Olha! Está puxando outro também, hein? Outro, rapaz. Vai também. Está puxando a meio de palha também, ó. Olha só. Olha o tamanho dos peixes desse aqui. Menino! Olha aí. Esse vai ganhar todo mundo. Vai. Olha o pilacão na azeite. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vamos embora para tomar uma isca. Pai, o senhor que sabe. Tem muito peixe aí dentro já, não tem? Já está bom. Vamos ver? Não, mas vou tomar uma isca. O senhor que sabe? Tem que pegar uma isca. Tem que pegar uma isca. Tem que pegar uma isca. Cadê o meu? Eu vou pescar com qual? Está aqui. Vou pescar de novo. Vai que pegue mais um. Mais uma vez. Mais uma vez, gente. Se comer pronto. Se comer, se não currar, vamos embora. Peixe aí para comer à vontade. Se comer pronto. Olha, aqui vai ser assim. Se comer, vem. Se não currar, vamos embora. O sol aqui está excelente para peixe. O sol começou a esquentar. 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 A esquentar. Olha a carreira bonita. Pai, essa aqui? Acho que solta, né? Pequenininha. Essa carreira foi bonita, né? O meu foi pequenininha. Eu pensando que era grana, mas foi pequenininha. Como tem muito grana aí, a gente vai soltar ela aqui dentro. Pai, tira para soltar? Vamos contar agora. Pai, não sei como é que pegou. Ficou lá dentro, anzou. Pode soltar, porque é pequenininha. A gente já tem muito grana aí. Olha aí, ó. Ótimo. E aí, pai? Vamos encerrar a pescaria? Aqui já está excelente de peixe. Não vamos abusar não, graças a Deus. Já é muito peixe, né, Rita? A gente vai contar agora. E vocês vão ver quantos peixes. Vocês vão ver qual é bom. Vamos embora, Alain, vamos embora. Olha aí como deu bom, tá vendo? Então agora a gente vai fazer a contagem agora. Menino, como esse baldo está lotado. Graças a Deus. A gente é bom demais aí de pescar, não tem coisa melhor não. Agora só tem uma coisa. Se eu não boto esse anzol aqui, ninguém pegava peixão. Agora tem um desgosto que ela já não filmou, gente. É quebrando a roda. E aí? Aquilo leva bem um traíro, pai. Era por certeza era um traíro. Aquela puxada ali era de traíro, para aquele tamanho quebrar a roda. É. Bom, gente, agora nós vamos contar agora quantos peixes nós pegamos, né? Eu e o Gisele. Alain, tu disse que o Gisele pegou quantos? Foi quatro. É, foi quatro, parece. Quanto foi? Parece que foi oito. Oito, né? Rapaz, foi sete ou foi oito? É. Bom, gente, nós vamos botar agora e nós vamos contar aí. Vocês vão ver aí quantos nós pegamos, hein? Aí. Se Gisele pegou quatro e o seu oito, então foi doze, né? É. Vamos ver se eu estou certo, né? Está tudo indo em feira aí para ver quantos peixes. Está tudo em feira aqui. Pegando com maior medo de não se furar. Esses bichos são furados demais, né? Essas bichinhas na costa dele menino. No lombo do peixe, esses bichos, enfim. Coisa que sofre. Não sei, gente. Aí tem gente aí que diz assim. Ó, rapaz. A gente sabe que tem gente. De dizer, né? É, fiando assim em feira vai machucar o peixe. Mas a gente não comece peixe. Sim. Mas tem gente que diz, né? Mas estamos pescando para comer? Segura aí. Tem gente que diz. Então, a gente vai lá dizendo a vocês que nós vamos comer o peixe, né? O peixe é para comer. O peixe aqui é para comer. Não sei. Está quatro de um lado. Eu acho que nós pegamos uns dez, não foi? Acho que foi doze. Doze? Doze. Se o senhor pegou oito, Gisele, quatro. Olha, segura essa ponta. Vou estar mais de outro. Não, não foi nenhum. Hum? Acho que foi oito. Eu digo que foi doze. Que já vai quatro. Eu digo que fosse quatro mil. É. É. Vocês vão contar aí mais nós. Conferir, né? Eu digo que foi doze. Não sabe o que a gente... Escorro da gente. É tudo direitinho. Acho que aqui tem uns onze mais ou menos. Oita. Aqui já tem cinco. Furador. Cinco. Tem cinco furador. Seis. Peixe. Olha isso aí, rapaz. Grande, viu? Grande, viu? Maior é esse aí, viu? Peixe bonito, menino. Dá um abraço aí para o meu amigo William e Monica. Eita. Inclusive são dois pescadores também. Olha esse como é bonito. Olha só, azulado. Dois pescadores. Eu estava conversando com ele aí, com o William. Ele disse. Ah, seu Eta. Eu estou com... Seruquiseira agora. Eu estou com uma saudade de pescar danada, rapaz. Não, gente. Não tem coisa melhor do que a gente pescar, não. É uma das maiores coisas. Foi tudo. Foi tudo. É um esporte viciante, viu? Olha aí quanto tem. Bom, vamos contar aí. Deixa eu contar aqui, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Foi nove. É um esporte viciante. É um esporte viciante. É um esporte viciante. Olha aí, gente. Mostra bem bem aqui, gente. Olha só o que tem. Segura esse peixe aí, eu mostro. Olha o tamanho desse aqui. Chega esse também, gente. Difícil. Difícil é a coisa maior, viu, gente? Tá. Vai ser a capa do vídeo aqui. Olha aí, gente. Coisa maravilhosa. Lindo, viu? É. Fiera bonita, viu, de peixe. Bom, gente. Eu esqueci. Eu deixei a faca lá no pezinho de pau. Mas estou com essa daqui. Essa daqui é muito cortadeirinha também. Inclusive, olha, gente. Eu já matei o peixe. Sabe que tem umas pessoas que... Vem, rapaz. Mata o peixe antes de tu tratar. Então, já matei. Tiremos três peixes grandes, gente. Olha o tamanho de estilapão. Estou com mais um aqui para tu tratar. Mais um? Sim. Então, gente. O resto a gente vai levar para casa. Né? Três peixes. Um para cada um. Um para mim. É. E diga vocês. Pode ir curtindo aí o vídeo. Que no final do vídeo, gente. Vai ter um abraço aí para todo mundo, viu? Alana notou aí. Os abraços aí. Vai ter um abraço aí para todo mundo. O final do vídeo. Então, a gente vai ir. Quem gosta desse tipo de vídeo aí, compartilha com os amigos. Compartilha com a família. Com o pessoal que gosta também. Que esse vídeo aqui é tipo uma... Como é que diz? Terapia. Uma terapia, né? Para muita pessoa que está em casa. Às vezes só do trabalho para casa. Da casa para o trabalho. Então, a pessoa que não tem assim a oportunidade de estar pescando. É muito bom estar assistindo esse tipo de vídeo. Se você puder compartilhar com seus amigos. Vai nos ajudar muito também. E aí, gente. Lembrando. Eu acho que é poucas pessoas que não gostam de pescar. Bem pouquinho. Bem pouquinho a pessoa que não gosta de pescar. E a pessoa que não gosta é porque nunca pescou. Porque a pessoa que pesca pela primeira vez. Sabe sim. Aquela emoção ali. Pronto. Toda vida vai querer pescar. Eu era assim. Eu via só o pai pescando quando era mais nova e tudo. Não sabia muito o que era bom. Mas depois pesca pela primeira vez. Você tem aquela emoção de tirar um peixe. Não saber o tamanho. Não saber qual tipo de peixe era. E a carreira. Uma carreira boa demais. É. Muito bom. Puxar aquele peixe ali é muito bom. Carreira do peixe. Muito gostoso. Bom, gente. A Leandro vai dar uma parada aí agora. Vocês já estão retratando aqui direitinho. A faquinha também. Bem cortadeirinha. Eu mulei ela. Tem uma faquinha de mesa. Mas bem cortadeirinha. Você já viram os três peixes aí. Aqui a gente dá só um risco. Para poder pegar sal e limão. Né. Acabei temperado com limão também. Tem que ter o limãozinho. Se fosse para tirar os filés. Olha o tamanho. É mais bom assim mesmo. Traz ele esse outro aí. E esse aqui bota ali. O maior é o meu viu. É. Ele é bolosa viu. A gente vai parar aí. Agora a gente vai filmar já lá debaixo do pezinho de rucal. Mostra lá o pezinho de rucal. Está com as coisas lá gente ainda. A gente vai filmar já lá. Lá tem água. Lá tem farinha. Aqui debaixo do pé de pau né. O açudinho fica logo ali ó. Grande surpresa. Vocês imaginam aí. Que beleza. Um açudinho desse. Bem miúdinho desse gente. Por tanto peixe. A gente não vem uma vez para dar vias perdidas. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito peixe né. Eu passei aqui minha pedra. Que vai ser aqui. Eu não vou sentar para comer meu peixe. Olha gente. A gente traz água fria de casa. É água limpa. Pura. Ali tem para nós beber depois do frito né. E aqui a gente está passando uma alguinha ó. Porque aquela alga lá é muito verde. Então. É bom a gente estar com uma alguinha pura né. Olha gente. Uma alguinha limpinha ó. Trazida de casa. Alguinha cristalina né. Eu sei que tem muita gente que não. Não diz nada não. Mas tem muita gente aqui. Que diz. Ô rapaz. Essa alga aí. Alga. Não sei o que. Então a gente. Mostra para vocês que aqui é tudo. É caipira. Mas é limpo né. Os caipiros limpos né. Graças a Deus. Eu vou dar um áudio também aqui. Então eu parti o limão agora ó. Ó. Os outros estão tudo aí dentro gente ó. A gente botou aí dentro por quê. Eu sei que tem gente que não teve. A gente botou na fieira. Você quer ver para que tem gente. E dizer não. É furou o peixe. Não. Cheguei aqui para matar ele para tratar né. Então agora vamos mandar brasa agora. Onde é que está o limão hein. Já está a banda de porco. A banda de porco. Está aqui. Vamos preparar logo. Deixa esse peixe aí maravilhoso. Trouxe para o mato também. Acho que não veio não o tomate não. Acho que o tomate não veio. Acho que o tomate não veio. Gente. Eita. Que bicho duro gente ó. Como é que pode não conseguir isso? É ressecado esse limão aí. É porque o limão é ressecado. Vamos Kraju né... Veioz. 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 vamos botar aqui o nosso limãozinho o limão bateu no peixe, olha como é que fica, pede aí, interessante né, na hora que bate no peixe, fica branco, é, fica branco o oi, por quê? já passar a massa do reino a gente vai já passar a massa do reino a gente vai jogar um salzinho aí, olha tem que botar um salzinho por dentro, né o Zé tá só esperando, né Zé só esperando aqui, o peixe ficar pronto pra mim comendo aí tem costume de preparar peixe, bota limão, sal e aqui a gente tem um temperante que o nosso amigo Denis mandou é show de bola pra o peixe vai ficar gostoso, viu menino falta uma banquinha, né gente, eu vou botar aqui na hora de pescar aí, só indo pra ali, pra aquele lado ali olha aí temperinho caseiro, né é caipira o peixe fica gostoso demais, viu, com esse tempero aqui o tempero eu acho que ele tem um monte de coisa dentro, né, tipo assim, alho já é alho, é, coentos, as coisas assim, já por isso fica bom o peixe vou deixar mais faltar mais nele, é bom demais ele agora é só passar massa agora e pronto agora a gente vai acender o fogo, né e já vamos mostrar pra vocês, já que eu tô passando a massa aí, botando já na frigideira aí o baiãozinho dois já tá ali vamos já mandar brasa, já já olha gente, já estamos passando a massazinha, né nossa farinha de trigo o fogo ali já tá olha o fogo lá, mostra lá já tá acendido já, gente já já nós estamos comendo peixe peixe frito gostei muito de participar dessa pescaria e vou logo avisando que essa é só a primeira se Deus quiser eu ir pra mim agora gostei muito desse açude, gente gostei muito porque meu peixe preferido é tilapa e aqui é só tilapão grande só tilapão, né é bem que o Paim falou, a primeira vez que eu tô pescando nesse açude aqui nem conhecia esse açude muito bom mesmo e pode ter certeza de que essa não vai ser a primeira pescaria Paim e eu vamos pescar muito mais aí por isso que vocês continuem acompanhando aí agora vamos botar a nossa frigideira lá no fogo hoje nós trouxemos nós saímos muito cedo de casa nós trouxemos a banha de poito natural mesmo não foi derritida gente, vocês sabem que aqui é tudo natural olha, não tá o pano de enxugar-mão então a gente fica muito feliz aí já ontem entrou um rapaz novo aí pra conversar comigo Sissi o nome dele, o maior nome dele? Sissi acho que é Sissi ele entrou ontem e disse rapaz, a primeira vez que eu vi seus vídeos aí eu gostei demais porque é coisa caipira e eu acho que o bom é coisa assim então, gente, é um prazer grande demais deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui então, gente, tá aí, ó ele pega o texto lá banhazinha de porco, ó olha aí, esses deliciosos tilapão, ó deixa eu ver aqui, dá inclusive, tá vindo aí, gente um disco de arado conversei com um rapaz também novo ele entrou ontem também não sei se é esse aí, ué, ou outro não tô lembrando acho que é ele e ele disse, ó, ué, eu tô aqui com um disco tô preparando aqui um disco de arado pra você um aradão, chama aradão, né? é onde você banha já dá então ele disse, ó, gente, eu tô de banha a gente compra essas banhas só mesmo compra isso, um pouquinho só mesmo pra poder fazer esse tipo de vídeo, né? a gente come direto a comida nossa lá em casa é só banha banha de porco que não apaca o estombo então, o óleo, ele apaca demais agora a gente vai esperar o fogo é o óleo ficar frevendo e botar o nosso estilapa aí maravilhoso estilapa bandeja de estilapa mimoso, vê aí tá tomando gosto dos temperos já o estilapa aí bom, gente, tá aqui, vou levar dois agora vamos botar o peixe ó o café vem eita que maravilha dá pra botar o peixe, o peixe não quer muito grande esse peixe, né? tá ficar com o rabo lá fora bom, gente então a gente vai estampar aí agora foguinho tá bom? mostra o foguinho já dá foguinho depois que pega aí sabe por que mais comida assim tem mais gosto demais? é gostoso demais a gente diz aí graças a Deus é por isso que muita gente gosta do canal da gente quer ver, é tudo natural e bom demais então aí não tem coisa melhor eu tava até conversando com um amigo meu aí ontem a gente falando, né? ele disse mas rapaz, depois que começar a comer peixe fresco assim eu digo, ó, você não quer mais saber de peixe mais com dois, três dias não ou então o peixe do supermercado você quer saber mais não você quer ir pescar e comer na hora agora eu sei que não é todo mundo, né? que pode, né gente? tem muita gente, ah, eu acho que é bom mesmo o peixe fresco mas não tem tempo de pescar às vezes não tem o açude, né? mas graças a Deus aqui não falta açude é açude, tudo fica atacando vocês podem andar cada pescada minha é um açude diferente já fiz vários vídeos aqui mas sempre inclusive tem um peixe de andar por lá andando na besta água esse é um peixe de andar na flor d'água pois é gente, então a gente vai arreitando aqui e já que não tiver bom aí a gente tira e manda abraço aí com arroz balão de dois aqui numa serinha dessa mata da outra vez nós comemos lá dentro da mata, né? a gente sente show de bola aí dá pra se deitar aqui, ó muito bom olha aí gente tá virando um a gente tá organizando aqui já a gente já tá deitadinha olha aí ó a gente tá organizando aqui quando nós arrumamos comer vai comer aqui? vai comer aqui? é gente, show de bola olha lá foguinho aí bora pra você daqui lá foguinho manda a gente para gente a gente tá achando canto aí pra botar fogo, tá vendo? como ficou lindo aí ó ela já tá feitazinha aqui nós já já manda barriga zelar tá toda saciando aí a gente tá ajeitando aqui já tá tira as botas pra ficar em cima eu vou botar aqui a panela do arroz eu vou tirar as botas eu vou tirar as botas pra nós sentar aqui ó primeiro já tá bom bem fritinho gente ó olha aí maravilha maravilha do tilapa agora vou buscar o outro olha aí agora vai pro outro olha aí gente olha a coisa boa show gente show faço que nem diz tem muita gente aí que comenta tem muita gente que comenta aí diz assim se tem vida melhor eu desconheço de quanto gente? vocês que sabem dar valor não é preciso riqueza nem é preciso você tá num num hotel de luxo ou numa capital de luxo ou numa cidade de luxo não quem tem aquele bom de entendimento quem é aquela pessoa humilde de coração uma coisa dessa daqui diz que nem muitos é muitos que diz eu também digo pra mim é uma das maiores vidas que tem viver assim na mata né comendo um peixe frito no beijo d'água pescando ali na mesma hora então a gente recebe muito comentário no outro dia dizendo se tem vida melhor que essa eu desconheço então a gente diz isso aí eu mesmo acabando mais a coisa melhor graças a Deus que a gente faz é isso aqui serve de mente né de terapia pra mente da gente inclusive ele tá ali só de hoje já tô esperando aqui já tô de olho e o peixe lá esperando só o pai fazer aqui pra nós comer tudo juntinho esperando só ele torrar o dele agora tá aqui o arroz aqui ó prontinho na toalha de piquenique já né piquenique de trabalho esses pratos aqui são grandes mas que lá que é tão grande que quase não caba olha só que maravilha show de bola vamo aí acompanhando já já manda abraço já já pronto gente a gente já a gente já sintonizou aí tá aí ó os três pilacão ó agora a gente vai botar o arroz não era pra ter gente tirar mostrar aqui né sim a gente vai botar o dele também já é a gente vai botar o dele sim a gente botou bem muita nata inclusive ela não fez a gente não mostrou botou no balão de dois não porque aí ia ficar muito longo o vídeo né muito grande mas tá aí ó pãozinho de dois show de bola agora a minha vez tu bota o teu ou onde eu boto? boto tu quer que eu boto o teu? o meu? não é o teu? boto quer muito né né é falei muita coisa que o vabaicar é o peixe pegar o maio junto pega tá bem fritinho bom gente estou servida tá bom né vou começar tá bom ficou outro pilacão aqui de ela errando logo vai cair logo vai cair segura bom agradecendo agora o senhor Jesus por esse momento né nunca falta o pão de cada dia nem na nossa mesa nem na de vocês amém e agora vamos mandar abraço e oferecendo esse peixe aí a todos vocês é tico da serra da russa também né ele pediu pra oferecer né oferecendo a willy e a mônica oferecendo a ramundo cavale e os seus pracinha né os seus amigos aí que são os pracinha é quem é mais treman? não não é parece que é cinta pratiça aqui do cedo né é simone alvo também a gente oferecendo a simone alvo também ama quem lembra eu já estou lembrando de cabeça sim mandando um abraço aí também pra Rune Mesquita tá sempre olhando nossos vídeos aí oferecendo também esse peixe a ele a Rune Mesquita ô rapaz vocês não sabem o desgosto que eu tenho de não estar lembrando gente o nome de vocês todos se eu lembrasse o nome de todos vocês que eu sei que a gente ia quando for comer o peixe oferece a minha aí mas a gente não está lembrado na hora se a gente lembrasse a gente ia mandar com todo prazer eu estou mandando pros que eu estou lembrando então dizendo agora em geral oferecido esse peixe a todos vocês aí que estão curtindo esse vídeo né quem é inscrito no canal quem não é a todos vocês então vamos mandar um abraço agora né muito bom viu está gostoso? oxe que delícia de sal no outro 10 no ponto de sal de tempero de sal de tempero tem tudo de tudo aqui está bom no ponto não só não 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 E aí Bom gente, tem uns comentários aí que dizem que não é na hora da comida e ninguém fala de ninguém Se a Gisele é conversadeira, vai estar meio quietinha Não tem tempo para conversar não Não é mais comendo peixe, não é muito bom conversar não Eu tô rado com os cachorros Ele já fica esperando Bom gente, eu sei que tem muitos de vocês que vão dizer assim Por que que não tô rado com os cachorros? Mas sempre a gente deixa, a gente não come tudo, né? E a gente diz, rapaz, não bota assim espinha não Cachorro se engasga Eu nasci e me criei, nunca vi um cachorro morrer engasgado Nunca, a não ser que seja esse cachorro que criado que come só ração Mas esse cachorro daqui pode botar um osso de gado grande Que eles derrotam todinho, come tudo Então, sempre lembrando que já teve esse comentário aí Só não bota espinha não, que os cachorros se engasgam não E aqui gente, aqui você recolhe três peixes Mas aqui não tem perigo de não sobrar mais ou menos a metade, mais de um Pro que a gente come só a carne, o tilápio, a carne nuda E a cabeça e essas outras coisas a gente joga pra eles comer Inclusive o resto de arroz aqui, a gente bota todo pra ele Tá aí o tanto de arroz que ele tem, já sobra quase tudo Então a gente bota pra eles Bom, a gente vai parar o vídeo aí agora E a gente vai retornar já, mandando um abraço aí pra vocês tudo Pra ficar curtindo que quando a gente terminar aqui agora Já vai mandar um abraço aí pra vocês tudo Como é que a gente diz o ditado? Ô gente, o cantado do Ancauã Dá pra escutar as águas? Acho que não Bom gente, tá aí, botei o resto de comer pros cachorros pra vocês verem A gente diz, ó rapaz, não deixou nada pros cachorros, tá aí Então agora a gente vai mandar agora um abraço pra vocês tudo aí Pode ficar curtindo pra vocês agora mandar um abraço aí pra vocês tudo Bom gente, tá aí vai, pode mandar lá Que Deus lhe dê muitos anos de vida com saúde e felicidade Sim, mandando também um abraço aí pra Luquinha Valdevino Acho que o Alain não notou ainda, né? Luquinha Valdevino, sua mãe Ana Valdevino e seu pai Alexandre Pode mandar lá Gilvan Nildo do canal Gilvan e a esposa Solange de Camusim, Ceará Silva de Carpina, em Pernambuco Eleene de Guarar, Paris, Espírito Santo Roberto de Zona Leste de São Paulo Luzinete Santana de Ceilândia, Distrito Federal Débora e a filha Lavinia, de 8 meses Antônio Augusto e a esposa Priscila e o filho Antônio e a filha Anne Beatriz de Janaúba e Minas Gerais Cauã de Independência, no Ceará Socorro de Araruna, na Paraíba Léo Ferreira, do Maranhão Moacir Barbeiro, de Vitória de Santo Antão, no Pernambuco Diva Newton, de São Gabriel, em Bahia Zênia de Pedro, de Pau Ferro, Rio Grande do Norte Aparecido e Marciane E a irmã dela é Marli E a mãe Aparecida, de Palmas, em Tocantins Michel e o filho Javi, de José do Norte Edmilson, de Brasília, Distrito Federal Lincoln, Priscila, Lívia, de Guarapiranga, em São Paulo E Railane e Antônio Paz, conhecido como Maranhão Pronto, foi porque a gente mandou um abraço pra ele Foi tudo aí? Foi Então vocês tudo aí, um forte abraço Se a gente deixou alguém aí, sem mandar abraço Vocês podem continuar pedindo Que a gente manda com todo prazer É porque a gente saiu cedo Hoje a gente saiu de casa também Não tava tendo internet A gente não viu nem os comentários Que o pessoal fez no vídeo ontem Comendo um baião dois com queijo Então eu digo a vocês, né Se a gente não mandou Vocês desculpem aí Porque vocês sabem, né Muita gente pedindo Mas a gente tem todo prazer de mandar pra vocês Entendeu, rapaz? Será que se eu pedir duas, três vezes A gente pode continuar pedindo, irmão Que a gente manda com todo prazer Então, eu não tô mais lembrando Alguém de cabeça Se eu não tivesse lembrado Eu tava mandando Ah, não, abraço aí agora Que eu tô lembrando Pra Rilson de Bastião Acho que ele já tá curtindo os vídeos E Luiz Leite, meu primo, né Tem um rapaz aqui Que se encana o Angelinho Também aqui do Icó Não sei se ele ainda tá É Criações Angelinho É Criação Angelinho Não tô mais lembrando, gente De cabeça Mas o próximo vídeo A gente vai continuar de novo Nas peças Que a gente tinha dado a parada Né Porque eu tava passando esses dias gripado Mas a gente vai voltar agora Com força total Se Deus quiser Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo